Olá, pessoal! A nossa aula de atualidades do Mato Grosso do dia de hoje começa aí com uma triste notícia de um aumento de 81,5% no caso de motoristas que tiveram lá as suas carteiras retidas e que foram pegos ou com bebida ao volante ou pelo uso de drogas. E isso ocorreu exatamente lá na Grande Cuiabá. Vamos tentar, então, analisar o impacto dessa notícia sobre a questão brasileira da segurança no trânsito. Nós todos sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais. Ele está lá entre os cinco países de maior dimensão territorial em todo o mundo, junto, por exemplo, com os Estados Unidos, Canadá, Índia, China e Rússia. A gente vai poder observar que o correto para o nosso país seria que a matriz de transporte não fosse uma matriz rodoviária, porque a matriz rodoviária é uma matriz cara, porque utiliza um hidrocarboneto fóssil caro, que é o petróleo e seus derivados, na forma, por exemplo, de gasolina. É uma matriz poluente, que lança grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, que tem baixa capacidade de carga, tanto de passageiros quanto de carga de mercadorias, que tem uma manutenção cara, porque a gente observa que o Brasil é um país basicamente tropical e equatorial, o índice pluviométrico é muito elevado, o que leva a uma deterioração muito acelerada do asfalto. E, por fim, o sistema é muito mais sujeito a acidentes. No Brasil, todos os anos, 44 mil pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito. E, segundo aquilo que foi apurado nas rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal, 75% dos acidentes são causados por homens. E um número aqui quase que cabalístico, né? 75% dos acidentes também são causados por três condições. Manobra arriscada, excesso de velocidade e bebida ou drogas no volante. O que nos chama a atenção para o caso da Grande Cuiabá, em Mato Grosso, é que houve um aumento entre 2020 e 2021 de 81,5% de apreensões de carteiras e de encaminhamento de pessoas para a delegacia que estavam alcoolizadas ou ainda haviam consumido drogas. Isso porque nós estamos dentro de um ano de 2021, que é um ano de pandemia da Covid-19, onde nós sabemos que nem todas as atividades voltaram plenamente ao seu funcionamento. E daí a estranheza que dá de um número tão elevado de 2020 para 2021, o que mostra, de um lado, que as pessoas estão se sentindo mais seguras com a vacina para poder sair para as baladas, para beber, para usar drogas e pegar na direção, o que obviamente condiciona uma condição de alta violência no trânsito, que é exatamente o número de mortes no Brasil que nós citamos ainda há pouco. E, portanto, a gente sabe que quando alguém bebe ou usa drogas, os seus reflexos ficam extremamente mais lentos, elas perdem parte da coordenação motora e isso propicia grande parte dos acidentes. E no Brasil nós temos uma legislação muito restritiva em relação à bebida, droga, obviamente, que está dentro desse rol, mas muitos motoristas insistem em beber e dirigir, acreditando que têm plenas condições de dirigir com segurança e as estatísticas são claras em demonstrar que isso não é verdadeiro. Legal? Então, olha para cá, vamos botar um pouquinho disso no quadro. Então, o nosso tópico de hoje, ele começa com um tópico de atualidade, onde nós vamos perceber que na Grande Cuiabá, segundo o BPTRAN, lembrando que é o Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário, lá na Grande BH, perdão, na Grande Cuiabá, houve um aumento de 81,5% naqueles motoristas que foram flagrados, estão aqui os motoristas, flagrados após ingestão de álcool ou ainda de drogas. Observe também que uma parcela desses motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, o que significa, claro, que esse número deve ser ainda muito maior do que esse que foi aferido lá pelo BPTRAN. Da mesma maneira que a gente tem que lembrar que o BPTRAN, ele não consegue estar em todos os lugares da Grande Cuiabá e nem do Estado como um todo. Então, é claro que os números de pessoas que bebem e dirigem e, por um outro lado, aqueles que usam drogas e dirigem, claro, que deve ser muito maior do que esse que foi aferido pela estatística. O número, então, não mente. No Brasil, só para lembrar, todos os anos morrem 44 mil pessoas mortas no Brasil como um todo em acidentes de trânsito. A gente vai observar que esses acidentes de trânsito e agora é uma verificação realizada pela Polícia Rodoviária Federal é que 75% dos acidentes são causados tendo homens na direção. e número cabalístico, novamente, que você pode levar lá para a sua redação ou pode levar para a sua prova de atualidade, é que 75% dos acidentes se referem, na verdade, a uma tríade infeliz do nosso país. Primeiro, excesso de velocidade, bebida ao volante, barra drogas ao volante e, claro, manobras arriscadas. O que significa dizer que uma parte muito significativa da perda de vidas no nosso país se dá pela imprudência, pela irresponsabilidade, pela inconsequência daquele motorista que faz o excesso de velocidade, que usa drogas ou bebidas e depois pega o seu automóvel e que faz manobras arriscadas. Então, olha para cá. Número de motoristas flagrados dirigindo sobre efeito de álcool e drogas aumenta 81,5% em Mato Grosso. Um relatório apresentado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário, o BP-TRAN, aponta que a quantidade de motoristas identificados dirigindo sobre álcool e drogas na Grande Cuiabá subiu 81,5% em 2021 se comparados a 2020. No ano, 1.186 pessoas foram identificadas conduzindo veículos sobre o efeito de álcool. 177 se recusaram a realizar o teste do bafômetro e 625 pessoas foram conduzidas às delegacias por embriaguez ao volante. No total, 1.988 flagrantes em 2021 contra 1.095 em 2020. Em 2019, segundo a PM, foram 93 condutores, em 2020, 289 e em 2021 esse número subiu para 625 condutores que foram pegos com uso de drogas, por exemplo. Ainda de acordo com a PM, só em 2021, 70.439 veículos foram abordados 59.276 multas aplicadas e 1.014 carteiras de habilitação recolhidas com 1.652 veículos também removidos. E isso mostra o grau de irresponsabilidade a que, infelizmente, alguns chegam no trânsito e mais, colocando a sua vida em risco, mas, sobretudo, colocando em risco as pessoas inocentes que são transeuntes numa determinada via, eventualmente, de carro, moto, bicicleta ou a pé e que estão sujeitas a um acidente provocado por um motorista irresponsável. Perfeito? Bom, nós temos um segundo tópico para a gente comentar na nossa aula de hoje que também, infelizmente, é um número ruim que Mato Grosso já ultrapassou 14 mil mortos em 2021, um número muito expressivo de crescimento, um crescimento de mais de 81% em relação ao ano de 2020, advindos lá da mortalidade pela Covid-19 pelo novo coronavírus. É importante a gente lembrar que coronavírus é um nome genérico para todos os vírus que passam do meio animal para o meio humano. A gente não sabe exatamente como é que se dá essa transferência de um vírus animal para os seres humanos, mas alguns deles conseguem encontrar um novo hospedeiro, que somos nós, e conseguem se replicar. A gente sabe que a pandemia ela começa lá no território de Wuhan, na China, e que ele se espalha rapidamente pelo mundo como um todo. Pergunta importante para a prova de redação. Por que é que eu tenho uma pandemia global de Covid-19? Primeiro, é importante você lembrar que a palavra pandemia não tem relação com a gravidade da doença. Ela tem relação, ela guarda relação com o espalhamento geográfico da doença, que nesse caso é por uma área gigantesca, o mundo como um todo. A segunda questão importante para uma redação é por que é que a pandemia se espalha. Porque nós estamos vivendo, desde a década de 1970, uma aceleração da globalização. E essa globalização, ela permite um trânsito cada vez maior de pessoas pelo mundo como um todo e também de mercadorias. Observe lá que o vírus, por exemplo, ele pode permanecer até três dias sobre uma superfície plástica ou qualquer outra. E, portanto, uma vez que eu tenho material contaminado ou pessoas contaminadas que muitas vezes não sabem que estão contaminadas viajando pelo mundo inteiro, você tem uma probabilidade da pandemia como nós tivemos agora. Lembrando que essa pandemia que hoje nós chamamos de COVID-19 na identificação do vírus, ela não é a única síndrome da deficiência respiratória aguda grave. Nós já tivemos duas outras, né? A primeira foi a SARS que também surgiu na China e nós tivemos uma outra chamada de MERS que surgiu no Oriente Médio. Portanto, é injusto a gente falar... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lack e inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuia-bana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque nós somos uma empresa cuia-bana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nós preparamos um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específicos. Você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo. O edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00. Acesso imediato porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas e já estão disponíveis na área do aluno. A Banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10 e a data da prova no dia 23 do 10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá? O técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor, conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de 30 reais aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver? Melhor, vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso. Vamos lá.